Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como acompanhar a apuração do segundo turno das eleições de 2022 em tempo real. E se você não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal. Pessoal, é muito simples. Na verdade, eu vou mostrar dois aplicativos aqui. O segundo eu acho melhor que o primeiro e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Primeiramente, vai vir aqui na Google Play Store e vocês vão baixar o aplicativo Resultados, tá? Esse aqui é o aplicativo oficial da TSE, tá? Justiça Eleitoral Brasileira. Não precisa criar nenhum cadastro, é muito simples. Clique em próximo, entendi, lê os termos aqui, lê e aceito. Beleza, vai pedir aqui a localização durante o app. Aqui, todo mundo já sabe como utilizar o aplicativo. Ele vai mostrar ali em tempo real para presidente. Ainda não foi atualizado a lista, tá? Logo mais, eles vão começar a fazer a atualização. Tem uma bolinha rolando ali no segundo turno, porque logo mais eles vão fazer a atualização, tá? Você clicando aqui em Brasil, você pode já alterar aqui, a qualquer momento, o local. Você pode clicar na opção ver a lista completa também, que ele vai mostrar um gráfico. Como tá tudo zero aqui ainda, não foi contabilizado. Pode ser que daqui a algumas horas ele já comece a contabilizar. E vai mostrar aqui do lado direito a porcentagem, tá? Aqui é muito simples, não tem segredo. E o outro aplicativo que eu quero mostrar para vocês, que eu acho melhor, por que eu acho melhor, pessoal? Pela interface do aplicativo e pela avaliação. Se você vir aqui e clicar na Google Play Store, resultado, eleição em 2022, vai aparecer vários aplicativos, tá? O aplicativo que eu estou citando para vocês, que é o segundo que eu acho melhor, é esse aqui, ó. Por quê? Pela avaliação. Se eu selecionar um pouquinho mais abaixo, ele tem uma avaliação de 4,7. Aqui os comentários, você pode ver aqui que não é comentário negativo. Os que tiver negativo aqui são porque a lentidão no app, que tem várias pessoas utilizando esse segundo aplicativo. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. O nome do ator aqui do aplicativo é o Felipe da Silva Pinho, né? Ele que criou o aplicativo. Vou abrir aqui novamente. Aqui ele fala, né? Que a contagem regressiva para o segundo turno, faltam 5 horas e 53 minutos, tá? Talvez esteja com delay isso aqui. E aqui é muito simples. Como eu mostrei para vocês, achei a interface do aplicativo melhor do que o resultados. Aqui você pode clicar em eleições. Vai mostrar as eleições que teve, né? 2018, 2014, 2010, 2006. Aqui já está selecionado para 2022. 2022, aqui você pode selecionar o primeiro e o segundo turno. Claro que a gente está no segundo turno. E aqui todos os partidos, né? Você pode selecionar qual partido aqui. No meu caso, eu vou deixar todos os partidos. E aqui logo de cara, né? Ele já mostra aqui o resultado sendo atualizado. Tudo certinho, ó. Resultados atualizados, tá? Ainda não foi contabilizado, né? Porque existe um delay em relação aos resultados. Mas basicamente ele vai começar a mostrar ali, ó. Se são apurados, votos válidos, brancos e nulos, né? Vai mostrar os dois que estão disputando ali para a presidência, certo? Um pouquinho mais abaixo aqui, você vai selecionar o seu estado, tá? O caso aqui é São Paulo. E aqui para governador também é a mesma coisa, tá? Vai mostrar ali atualizando, certo? Simples, fácil e rápido. Você pode compartilhar aqui as informações para outras pessoas. Por isso que eu achei ele bem completo. E aqui, ó, a gente está piscando ali com tipo um chat. Você pode clicar que as pessoas estão falando, né? Da apuração, para quem vai votar, para quem não vai, enfim. Aqui nessa parte seria o gráfico das informações gerais aqui do aplicativo em relação às eleições 2022. Tudo isso em tempo real, tá? O aplicativo tem algumas propagandas, tá? Mas vocês podem fechar a qualquer momento. Tem a opção de remover a propaganda, mas aí fica a seu critério. Certo? Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui. Fui. Fui.